Domingo, 10 horas, as belezas e os perigos da fauna americana, mundo animal, 10 e meia, a mulher gato ataca outra vez, as nove vidas de Batman, 11 horas, astro e os cães espaciais, perna longa, papa léguas e o esporte espetacular dos Flintstones, festival de desenhos, 15 para uma, brigão e desastrado, Donald procura um emprego, aluga-se um pato, Disneylandia, 15 para as duas, Pedro e Pino na luta pela terra, ou a roxo, carga pesada, 15 para as três, Lima Duarte e as diferentes faces de um ator, video show, neste domingo, o que pinta de quente, pinta na tela da gente. Tchau, tchau.